O plantio direto foi uma revolução na sustentabilidade de cuidado, de manutenção do solo. Quantos prêmios já foram recebidos por conta de uma técnica, que é a técnica do plantio direto? Só que continuo insistindo por aí que o brasileiro precisa cuidar da Amazônia, que a gente precisa cuidar dos nossos verdes e vem o Ministério Público e abre um inquérito civil e a gente vai lá fugindo de ação civil pública para não responder porque não tem reserva legal e APP. Então, vou pedir licença aos que já me ouviram aqui, que as minhas exposições são geralmente focadas no Código Florestal e eu vou fazer uma breve passagem sobre a legislação ligada à sustentabilidade das áreas rurais hoje. O Brasil tinha, em 1934, um Código Florestal que dizia o seguinte, das áreas de mata existentes na sua propriedade, você precisa preservar três quartas partes. Advogado não sabe fazer conta, Silvio, mas me parece que isso é 25% de mata que eu não posso tirar. Só que esse 25% de mata que eu não podia tirar, ele era das áreas de mata existentes na propriedade. Não era 25% da propriedade. Isso excluía os campos gerais, excluía Caatinga, o Cerrado, o Pampa. Mata não é nada disso. Então, nós tínhamos protegido, em 1934, pelo primeiro Código Florestal do Brasil, 25% de vegetação em todas as áreas de mata existentes. Muito bem. De 1934 a 1965, o Brasil começou a desenvolver sua agricultura, as coisas começaram a aparecer, nós não tínhamos tecnologia de agricultura tropical. E aqui eu fui lembrada pelo meu colega, não sei onde ele está, mas de falar da Embrapa, o Brasil está aqui. Nós temos a honra de ter a Embrapa no país, que foi a grande diferença no nosso país para fazer com que o Brasil passasse de importador de alimentos para exportador e grande exportador de alimentos, entre os cinco maiores do mundo há bastante tempo. exportando para garantir superávit de balança comercial há muito tempo. É só esse setor que dá o superávit de balança comercial. Nesse período de 1934 a 1965, as leis ambientais foram meio tímidas, elas foram aparecendo aos pouquinhos. E o que o pessoal do agro fazia? Ambiental é coisa para ambientalista. Deixa esses caras ir lá falar de ambiental, eu planto, eu não tenho nada a ver com isso. Nós cuidávamos de índice de produtividade, nós sempre cuidamos na legislação de política agrícola, de cuidar do tal do ITR, de cuidar do tal do Fundo Rural. Cuidamos pouco do Fundo Rural, eis que está uma bagunça. Mas enfim, cuidávamos de ir atrás de seguro agrícola, de ir atrás de novas regras de financiamento, renegociação de dívida. Enquanto isso, o pessoal de meio ambiente começou a fazer legislação. Começou a crescer fazendo legislação. Veio o Código Florestal de 1965. Lembrem que eu tinha em 1934 uma regra que dizia que dentro da minha fazenda, eu tinha que ter três partes, as partes da mata cuidada. Ok, da mata derrubada. Então tinha que ter um quarto que é 25% preservado. Em 1965 veio uma nova lei, um novo Código Florestal, que disse assim, das áreas de mata da sua propriedade, continuamos na mata, você precisa ter como reserva 20% dessa área de mata. Se você tiver do Brasil para baixo, né, Mato Grosso, vamos ali pegar o Mato Grosso, metade de Goiás, enfim, para baixo. E se você tiver dessa metade para cima, você tem que ter 50% de mata preservada. Veja, nós continuávamos excluindo Cerrado, Caatinga, Pampa, Campos Gerais, isso nunca teve proteção até chegar na nova modificação da lei. Então, em 1965, a regra falou que 20% da mata tinha que ser preservada. Vamos fazer conta, advogado não sabe, me ajudem. Se eu tivesse uma fazenda em 1934, tivesse obedecido a lei, eu deixei um quarto dessa fazenda com mata, 25%. Vamos pegar para facilitar que eu tinha uma fazenda de 100 hectares, eu deixei 25 hectares de mata, ela era toda de mata, eu deixei 25 hectares de mata. Estou de acordo com a lei? Beleza. Aí, em 1965, veio outra lei e disse, da mata existente, hoje, na sua propriedade, você tem que deixar 20%. Vocês concordam comigo que eu posso pegar aquele 25 hectares e deixar só 20% dele? Quem não concorda com essa conta? Olha aí, que bom, temos unanimidade. Então, eu peguei aqueles 25 hectares, deixei 20% dos 25 hectares, desmatei o resto. Eu fiquei com 5% da área total da propriedade com mata. Muito bem. Outra pergunta, eu descumpri alguma lei? Não. Beleza. Quando foi em 1989, muitos dos senhores aqui já eram, então, nascidos, né? Em 89, veio uma modificação a essa legislação e disse assim, não é mais 20% de área de mata na propriedade que a reserva legal, mas é 20% da propriedade. E essa letrinha fez toda a diferença, porque o na propriedade, para o da propriedade, pegou aquela minha área que eu tinha desmatado de acordo com a lei e deixado 25% de mata, depois eu tinha desmatado de acordo com a lei e deixado 5% de mata, e agora, com essa modificação de 89, de uma letrinha, eu fiquei devendo 15%. Eu fiquei devendo, sem ter mudado um pé de milho de lugar. Eu não descumpri a lei, mas eu fiquei ilegal. Essa modificação foi a modificação da reserva legal. A modificação das áreas de preservação permanente. Todo mundo sabe o que é reserva legal? Reserva legal é aquela porcentagem de mata que você tem que deixar, porque a lei manda, né? Uma reserva legal, porque a lei mandou. Áreas de preservação permanente, outra obrigação dos produtores rurais. O que são áreas de preservação permanente? São 11 locais que, só por existirem, eles estão protegidos. Margem de rio, entorno de nascente, encosta, topo de morro, restinga. Enfim, são 11 áreas, áreas com declividade acima de 45 graus. São 11 áreas que têm que ser preservadas. Elas não podem ser tocadas. Você sabe a diferença entre preservar e conservar? Quando você vê uma moça bonita, assim, passadinha já dos 40, ela é conservada ou ela é preservada? Conservada, né? Porque se for preservada, tadinha. Preservar é não tocar. Então, as áreas de preservação, elas são intocáveis. São áreas de preservação permanente. Aquela faixa lá na margem do rio. No código de 34, que é o primeiro, eles não falavam em metragens dessas áreas de preservação. Só falavam em matas protetoras. Porque elas tinham realmente a função de proteger coisas importantes ao meio ambiente. Em 65, veio a metragem. A metragem ia de 5 a 100 metros na beira do rio. 65, tá? Em 1986, veio uma modificaçãozinha nesses 5 metros, que era o mínimo, na beira do rio. E passou esses 5 para 30 metros. De novo eu, que fiz tudo legal, que não mudei um pé de milho de lugar. Moço, o senhor está ferrando com a minha voz aqui. Quase que eu ia cantar. Obrigada. Desculpa, eu pensei que você está me ajudando. Estou brincando, tá? De novo, eu que não devia nada, que eu não fiz nada de errado, eu fiquei devendo 15 metros na beira do rio. Se eu tivesse a propriedade toda cortada por rios, quanto eu estava devendo de mata, sem ter feito nada de errado. A lei jogou o produtor rural na ilegalidade. A mudança da lei jogou o produtor rural na ilegalidade. E piorou. Em 89, quando mudou também a regra lá da reserva legal, que passou do na propriedade para o da propriedade, mudou de novo a regra da PP. E a PP da beira do rio passou, com o máximo de 100 metros, que era nos rios maiores, passou para 500. O coitado do produtor ficou devendo 400 metros na beira do rio. E se o rio for comprido, quantos hectares ele não ficou devendo de mata, sem fazer nada de errado. Eis que em 65 aconteceu a lei, 86, 89 aconteceram essas mudanças. E para o pessoal lá de cima, do Mato Grosso para cima, ficou pior. Porque eles passaram a chamar aquela área de Amazônia legal, para fins ambientais. E a Amazônia legal, ela não é o bioma Amazônia. O bioma Amazônia é 103 milhões de hectares, não, 103 mil hectares menor do que a Amazônia legal. A Amazônia legal é uma criação jurídica. Mas quem está na Amazônia legal tem que ter ou 50% ou 80% de reserva legal. Vamos tentar aplicar essa porcentagem de reserva legal aqui na cidade? Vamos dizer o seguinte. Tem um hotel que a gente almoçou. Como chama o hotel? Porto. O hotel do Porto lá na entrada, novinho, bonitinho, que foi construído aqui na entrada de Assis, vamos supor que ele tem 100 apartamentos. 100 apartamentos, cuja manutenção tem que ser feita nos 100 apartamentos. Ele tem que cuidar da limpeza, da circulação do ar, ele tem que mandar lavar as cortinas cada 3, 6 meses, ele tem que trocar roupa de cama, lavar banheiro, ele precisa trocar reparo de torneira, que é uma coisa que estraga bastante, ele tem que cuidar da parte da descarga, ele cuida de 100 apartamentos. Mas se a gente colocasse a reserva legal da Amazônia naquele hotel, ele só poderia alocar 20, mas ele teria que cuidar dos 100. Sabe quando que isso ia acontecer na cidade, gente? Nunca. Ia virar uma guerra. Mas nas fazendas a gente deixou isso acontecer. Por quê? Que é lei ambiental, coisa ambientalista. Quando o produtor rural se tocou, isso tudo já tinha existido, já estava legalizado. Pior, quando eu estudei geografia, e eu sou bem novinha, praticamente uma adolescente, a mata atlântica era a mata que sofria a influência dos ventos do Atlântico. Em 2006, a lei da mata atlântica classificou como mata atlântica Minas Gerais, Foz do Iguaçu. Eu quero saber que raio de vento é esse que vem do Atlântico e vai até Foz do Iguaçu. Foi a primeira vez que eu vi a lei mudar a geografia. E por que que isso aconteceu? Tem mata atlântica no Pantanal. Tem mata atlântica no Pantanal. Presta atenção. A lei mudou a geografia. A mata atlântica, só para contar um pouquinho da história para vocês, ela tramitou por 14 anos no Congresso Nacional e ela foi um acordo entre o movimento ambientalista e alguns do setor agropecuário que se tocaram de que alguma coisa estava errada. Negociaram, negociaram, negociaram e beleza. Então, pessoal dos produtores rurais lá, os representantes do setor rural falaram não, a gente abre mão de fazer a mata atlântica crescer porque ela fala num tal de ecossistemas associados, mas vocês vão colocar regras claras de manejo dessa mata atlântica para que esse produtor não fique esperando um ano, dois, cinco anos por um licenciamento de manejo do órgão ambiental. Beleza? Beleza. Fizeram lá, 14 anos de negociação, aprovaram a lei, Congresso, Senado, mandaram para o Lula, o Lula vetou todos os artigos que se diziam relativos ao manejo. Claro que por influência dos ambientalistas. E o que sobrou? Só proteção. A mata atlântica é intocável e se ela estiver em estágio médio ou avançado de regeneração, é proibido cortar a mata atlântica. Quem tem a mata na sua propriedade, eu vi gente, tenho casos de pessoas que infartaram, de clientes que cometeram suicídio, porque tinham guardado aquilo para a faculdade dos filhos, para a aposentadoria, para fazer manejo sustentável da floresta, inclusive com araucária, e aí, de repente, você não pode mais fazer, de um dia para o outro. Porque o veto é isso, né? De um dia para o outro. Enfim, trouxe todo o peso do mundo para as nossas costas, né? Agora vamos começar a aliviar um pouquinho. Eis que nós percebemos tudo isso e a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional falou que nós precisamos tomar uma atitude. E essa atitude é o novo Código Florestal. O novo Código Florestal veio para corrigir todas essas injustiças que foram feitas com o produtor rural e para dizer que há, sim, uma forma de regularizar essa propriedade que não tem a reserva legal suficiente ou que usa parte da sua PP de um jeito sem levar multa, sem levar processo de crime, que era o que estava acontecendo, infelizmente, por parte do Ministério Público com muitos proprietários rurais. O que o Código Florestal estabeleceu? Ele colocou uma linha divisória que se chama Área Rural Consolidada. O que é Área Rural Consolidada? É toda a área que pode ser de reserva legal e pode ser de preservação permanente desmatada antes de 22 de julho de 2008. Por que essa data? Os promotores riam e dizem isso é cabala, essa data veio não sei de onde, deve ser aniversário de alguém, não. Essa data é a data de um decreto emitido pelo ministro Mink, na época, quando ele era ministro do meio ambiente, lembram que andava de coletinho, todo descolado e tal. Ele colocou um decreto dizendo que esse decreto saiu em julho, até o fim daquele ano de 2008, todo mundo ia ter que ter a sua reserva legal pronta e averbada na sua matrícula. Olha que surpresa, 90% das propriedades rurais não tinham a reserva legal. E aí, o setor se organizou, nós, a Frente Parlamentar da Agropecuária já existia em Brasília, eu já tinha sido chamada um ano antes, em 2006, 2007, para começar a escrever um novo código florestal, nós organizamos o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, que é a reunião de várias entidades ligadas aos setores do milho, do algodão, da soja, da carne, da cana, da laranja, para discutir tecnicamente essas propostas e pautar os nossos deputados, os nossos senadores, para eles poderem escrever de uma forma mais tecnicamente embasada a legislação. Essa organização acabou fazendo com que esse decreto não tivesse mais essa contagem de tempo e nós começamos a ir, de uma forma mais forte, escrever o novo código florestal. Começou em 2006, 2007 e foi promulgado em 2012. O código foi, publicou no dia 28, a Dilma assinou dia 25 de maio, a publicação saiu no dia 28 de maio com 12 vetos e 32 modificações por medida provisória. Lá vai, goela abaixo, de novo, do setor rural. Ficamos mais um ano, o ano de 2012 inteiro, brigando naquela medida provisória, fizemos alguns ajustes e em outubro de 2012 saiu o código. Em janeiro de 2013, ele sofreu três ações diretas de inconstitucionalidade, que desde então é o que baseia as ações contra os senhores, os inquéritos, os pedidos de assinatura de TAC, porque o código tinha as ações diretas de inconstitucionalidade contra ele. Olha, por mais que esse código tenha sofrido as ações, é mais ou menos como se acontecesse o seguinte, um de nós aqui tem uma Ferrari e a gente vai para a Anhanguera, que tem quatro faixas, que parecem tapetinho, né? E a gente fala o seguinte, não, a minha Ferrari, que pega 240, fácil, eu não vou andar a 110, porque a lei manda andar a 110. Eu vou entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o código de trânsito, e enquanto não julgo, eu vou andar a 200. Por que que quando a gente traz esse exemplo para uma outra Seara, isso parece tão absurdo? É absurdo o Ministério Público, com base em ações que não tinham sido julgadas, continuar processando o produtor rural. É uma afronta. Quem é o Ministério Público? Ele é o fiscal do cumprimento da lei. Ele não pode dizer, não, com essa eu não concordo, essa eu não quero que vá cumprir. Não é o papel dele, papel institucional de Ministério Público é fiscalização de cumprimento de lei. Aceite ele ou não. Infelizmente, não é o que aconteceu. Muitos aqui ainda foram processados, tiveram inquérito civil, tiveram que assinar ataque dizendo que abriam mão de não averbar a reserva, de somar a PP na reserva, enfim. Isso acabou em maio deste ano. Maio deste ano, nós tivemos o julgamento de todas as ações diretas de inconstitucionalidade, que depois daquelas três surgiram mais duas, enfim, eram 35 pontos do código que estavam sendo questionados e hoje nós temos um código florestal vigente, queiram os contrários ou não. Nos desculpem os que estão aí tristes com a notícia, mas o código florestal está vigente e funcionando. E o que ele traz de regra hoje que é o que vocês precisam cumprir e que o prazo acaba agora em 31 de dezembro deste ano. a primeira coisa que esse código fez foi estabelecer uma regra para se fazer um diagnóstico. Não tem como a gente tomar um remédio sem a gente saber a doença. Então, primeiro você faz exame, certo? O nosso exame, o exame da produção, o exame da propriedade rural se chama CAR, Cadastro Ambiental Rural. Ele é obrigatório para todas as propriedades, pequenas, médias e grandes, e posses. Isso é importante, tem posteiro aí achando que não tem que fazer CAR. Tem que fazer porque está sujeito à autuação. A obrigação ambiental não é da pessoa, ela é da fazenda, ela é da propriedade do sítio, da chácara. teve atividade rural independente do tamanho e está sujeita a fazer o cadastro. E atividade rural inclusive de turismo. Ah, é só um sítio, tem um cavalo para a gente andar, tem que fazer CAR. Certo? O que é o CAR? O CAR é a fotografia, e aí eu não estou falando figuradamente, não, é fotografia mesmo, fotografia aérea da propriedade que vai dizer o que tem nessa área rural. Qual é o mapa de uso do solo dessa área? O que é produção? O que é mato? O que é curso d'água? O que é nascente? Se essa mata está toda lá ou não, que metragem ela tem? Então, o CAR vai te dar a fotografia da área. E ele tem que ser declarado conforme a área existe. Ah, mas doutor, eu averbei a reserva legal e ela não está lá. Papel é papel, CAR é imagem. Você vai fazer o CAR de acordo com o que está na imagem e não de acordo com o que está na matrícula. Certo? Tem muita gente, tanto aqui de São Paulo quanto aqui do Paraná, aqui pertinho, que fez a matrícula, verbou lá no Paraná, tinha um tal de SISLEG, que era para regularização, e aqui em São Paulo, você não conseguia licenciamento de algumas atividades se não averbasse a reserva legal, mesmo inexistente, na matrícula. Coisas de Ministério Público também. Mas uma vez averbada essa reserva legal, ela não brota, né? Surgiu uma mata aqui só porque eu averbei? Vamos lá, a gente vai pelo correto. Você vai olhar a sua propriedade e você vai declarar no CAR o que tem de mata, o que tem de área de preservação permanente e o que falta de ambas. Certo? Partindo dessa, desse cadastro, nós vamos poder identificar o que foi desmatado antes de 22 de julho de 2008 e acreditem, eles têm imagens para isso e o que foi desmatado depois. Ou seja, o que é área rural consolidada e o que não é. Qual foi a regra estabelecida por esse código? Nós vamos fazer uma espécie de refis. Quem que não aderiu ainda a um refis tributado? Só que nós vamos fazer um refis ambiental. Quem desmatou daqui para trás, de 22 de 2008 para trás, vai poder recuperar as suas áreas de APT de acordo com o que era lá atrás, de 5 a 100 metros. Certo? Nós não vamos considerar a metragem ordinária, a metragem normal, que vai de 30 a 500. Quem desmatou depois de 2008 vai ter que considerar de 30 a 500. Quem tem a sua mata em pé, não desmatou irregularmente a APT, vai ter que considerar de 30 a 500. Mas, quem desmatou irregularmente pode recuperar de 5 a 100. Certo? Isso é uma das vantagens. O entorno da nascente tem uma área de preservação permanente ordinária, normal, de quem não desmatou, de 50, um raio de 50 metros no entorno dessa nascente. Quem desmatou irregularmente o entorno da nascente vai ter que recuperar um raio de 15 metros, desde que esse desmate seja anterior a 22 de julho de 2008. Então, foram colocadas certas vantagens, sim, podemos chamar de vantagens, porque, muitas vezes, esse produtor não estava na ilegalidade porque ele ignorou a lei. Porque a lei foi mudando e foi ficando uma bagunça e depois ele comprou aquela área que já estava desmatada e não existia uma segurança jurídica oferecida por uma lei clara para deixar esse produtor legalizado. tanto as reservas legais dele quanto as APPs têm que ser consideradas de forma diferenciada. Qual é a diferença para a reserva legal? Se ele desmatou antes de 22 de julho de 2008, o que falta para atingir o percentual de reserva pode ser compensado numa área fora da propriedade, pode ser recuperado dentro da propriedade em até 20 anos e ainda pode ser essa recuperação intercalada com exóticas. Você pode dar um uso econômico para essa recuperação, colocar lá junto uma seringueira, colocar junto erva mate, colocar junto espécies que você pode explorar sustentavelmente para que você recupere a reserva legal. Uma vantagem muito boa desse código foi que as áreas de preservação permanente elas contam para chegar no percentual. Antes não podia, era 20% da área, 35% ou 80%, dependendo da região do Brasil, mas sem contar as APPs. E agora, com o novo código, você pode contar as APPs. Muito bem, todo mundo conta as APPs, quem está faltando um pouquinho de área de reserva legal, começa a sua regularização por onde? E aqui que é a grande pergunta, a produção sustentável é uma produção que usa mecanismos como plantio direto, que usa as boas práticas, mas que cumpre a lei ambiental. E a lei ambiental te manda ter área de preservação permanente reserva legal. Porém, se te faltar algum percentual de reserva legal, você pode não dever a reserva legal. E aqui nós temos inclusive alguns casos aí que não devem. Quando que você não deve a reserva legal? Diz o artigo 68 do Código Florestal. Quem quiser anotar o número da lei é 12651 de 2012. E no artigo 68 está escrito lá. Quem desmatou a sua reserva legal de acordo com a lei da época do desmate não deve reserva. Lembram da minha fazenda que eu tinha 100% de mata, 34% me deixaram deixar um quarto, 65% eu tirei e deixei 20% daquele um quarto, se eu conseguir comprovar isso eu não devo reserva legal para ninguém. Nossa, como é que vai comprovar isso? Tem como comprovar. Quem desmatou antes de 34% e conseguir provar que desmatou 100% antes de 34% não deve nada. e se estiver no cerrado e desmatou ou no campo ou na caatinga que não era a mata que era protegida antes de 89% não deve nada de reserva legal. Gente, vocês vão encontrar todos os órgãos ambientais dizendo o contrário do que eu estou dizendo. Todo o Ministério Público dizendo o contrário do que eu estou dizendo. Mas vão por mim. não há como exigir reserva legal de quem desmatou de acordo com a lei da época por uma razão muito simples. Quem que é advogado aqui? Levanta a mão. Três. Três. Três colegas que não vão me deixar mentir. No direito brasileiro existem três coisas que a lei não pode atingir quando ela for criada. A lei diz lá todas as regras básicas do direito é o seguinte. A lei nova não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito. O que é ato jurídico perfeito? É um ato tomado de acordo com a lei da época da tomada de decisão. O ato jurídico perfeito é aquele ato que começou e terminou na vigência de uma lei. Se ele começou e terminou na vigência de uma lei e vier uma lei nova e modificar aquela regra, já imaginaram a bagunça de um país que tivesse que adaptar todos os atos jurídicos feitos na vigência de uma lei às novas leis? É impraticável isso no direito. Então, pelo simples fato de ser ato jurídico perfeito, eu não vou retroagir a lei para atingir isso. E esse desmatamento foi feito de acordo com a lei da época. A segunda coisa que a lei não retroage para atingir é o direito adquirido e nem a coisa julgada. Se um processo foi julgado em três instâncias, não tem mais recurso, não tem mais como ele fez coisa julgada, e essa coisa julgada, nenhuma lei nova modifica. Então, nós temos por segurança de um país que manter essas regras. E aí, eu quero ver quem é o juiz que vai ter coragem de dizer que alguém que desmatou antes de 34 ou que desmatou antes de 65 ou que desmatou antes de 89 quem é o juiz que vai dizer não, a lei vai retroagir para atingir isso aqui, vai abrir um precedente no país que vai acabar com todo o resto, porque já imaginou um contrato? Contrato de de arrendamento contrato de que faz a indústria e o produtor não, não é parceria integração não é integração contrato de integração onde a que faz a cutrale com a integração que veio agora uma lei nova você já imaginou se a gente abre um precedente para dizer assim não vai retros de a lei para atingir o ato jurídico perfeito que contrato vai valer nesse país ninguém mais investe um centavo aqui então estejam seguros de que por mais que o ministério público brigue por mais que os órgãos ambientais contrariem quem cumpriu a lei da época tanto de 34 quanto de 65 quanto de 89 não deve reserva legal certo? Como é que eu provo isso? lá no mesmo 8 está escrito que quem matou de acordo com a lei da época não deve a reserva e poderá provar isso por descrição de fatos históricos registros de comercialização documentos da época quaisquer documentos fotografia depoimento enfim nós podemos fazer aqui um calhamaço de provas a gente vai buscar as matrículas lembra que as matrículas anteriores vinham assim vendo tantos hectares de lavoura de algodão ele vinha descrito nas matrículas antigas essas matrículas estão sendo usadas de prova também dá pra pegar aqueles registros de comercialização do livro da fazenda do avô que tá lá aquele livrinho preto que era feito a caneta aquilo serve de prova também então o nosso trabalho é fazer a prova disso e o trabalho de quem não aceitar essa prova é fazer uma prova melhor que a minha se eu te apresentei uma prova e é óbvio que se eu vou atrás da prova da minha fazenda eu vou fuçar isso até onde eu conseguir pra fazer uma prova melhor que a minha vai dar trabalho vocês acham que o órgão ambiental vai fazer isso não vai então quem deve reserva e desmatou de acordo com a lei da época não deve a reserva só deve a prova de que desmatou de acordo com a lei da época certo outra coisa áreas menores de 4 módulos fiscais quanto que é o módulo aqui 30 20 ou 30 20 tá 80 na minha conta de advogada certo 4 módulos 80 hectares propriedades de até 80 hectares vão ter como reserva legal podem gravar peguem seus celulares vão ter como reserva legal a mata que existia em 22 de julho de 2008 se a propriedade já tinha este tamanho nessa data de 22 de julho 2008 e se a propriedade tinha lá uma porcentagem de mata 2% da área era vegetação 2% é sua reserva legal ponto está escrito na lei não sou eu que estou dizendo simplesmente peguei que está escrito lá o que não foi julgado inconstitucional pelo STF foi validado pela suprema corte do país e permanece na lei então quem tem propriedades aqui na região de até 80 hectares e tinha em 22 de julho de 2008 1 hectare de mata esse 1 hectare é sua reserva legal e PT saudações não PT não né saudações desculpa não me contigo outras diferenças por que que eu disse que até 31 de julho de 2000 alguém está me cronometrando vou falar até amanhã posso ir tá a pessoa se empolga não eu prometi que eu ia parar com 40 minutos aproveiti olá já tá quase gente o que que tá acontecendo 31 de julho de 2008 31 de dezembro de 2008 final deste ano acaba o prazo do CAR ai mas esse prazo já foi prorrogado vai ser prorrogado de novo vai não vai não porque ele foi prorrogado quando a lei dizia podendo ser prorrogado por igual período então passava um decretinho que prorrogava agora pra prorrogar esse prazo vai precisar de uma lei passar pelo congresso né pela câmara pelo senado sanção de presidente a gente nem tem mais presidente quase aí vai ter outro novo não esperem que vai ser prorrogado o CAR 31 de julho de 2008 acaba o prazo do CAR quem não fizer o CAR o que acontece de dezembro desculpa natal é reveillon de 2018 obrigada o que acontece com quem não fizer o CAR primeiro primeira perda não terá acesso a crédito nenhuma instituição financeira é autorizada a ceder crédito pra quem não tem o CAR então primeiro ponto segundo ponto ah mas eu não preciso de crédito eu sou rico olha que lindo sou rico faço tudo com o meu recurso não vou fazer essa porcaria do CAR você não vende o seu produto pra ninguém o frigorífico exige do produtor do boi a cooperativa exige do produtor da soja do milho do algodão do trigo o comprador exige então o CAR é obrigatório sob pena de fazer com que você fique com o seu produto lá dentro da sua fazenda beleza fiz o CAR e identifiquei que tem um problema ambiental falta reserva legal e eu não consigo provar que eu desmatei antes lá de acordo com a lei da época o que que eu faço checa gente várias dicas agora cinco minutos advogado não dá dica de graça hein aproveita anota primeiro ponto e os técnicos que estão aqui vão tudo querer me pegar na saída como diz na escola não deixe a senha e o login do CAR só com o seu técnico por quê? porque toda vez que você tiver que fazer uma pequena alteração no CAR ou porque você dividiu a fazenda ou porque vai mudar de nome ou porque você quer tirar uma lavoura daqui e colocar aqui você vai ter que pedir pra ele ele vai cobrar você pode fazer isso sozinho que é fácil você entra no site e você faz isso então o login e senha de CAR fica com o técnico que te ajuda mas fica com você também não fique refém de técnico tem muitos técnicos excelentes eu uso vários mas tem muito técnico que tá aí usando isso de má fé e ficando com a senha e com o login do CAR o produtor não consegue entrar no seu próprio CAR ponto 2 fez o CAR vai checar ele eu tô adstrito ao 68 eu desmatei de acordo com a lei da época não eu tô devendo um pedaço de reserva legal tô devendo reserva legal eu desmatei antes de 2008 desmatei como que eu posso fazer a minha regularização pra chegar a essa produção sustentável pra ter acesso a créditos diferenciados ABC por exemplo agricultura de baixo carbono é só pra quem tem tudo regularizado como é que eu faço isso falta de reserva legal está no artigo 66 do código e são várias as formas de você regularizar primeiro que você pode deixar regenerar uma área sozinha hoje com a mecanização da cana muitas áreas ficaram difíceis porque a máquina não entra porque tem uma declividade porque tem um solo diferente coloca essas áreas lá e separa pra fazer a recomposição da reserva legal essa recomposição pode ser por plantio até 20 anos com intercalado com exóticas ou pode ser por regeneração natural não precisa investir nisso deixa que regenera sozinho se houver viabilidade técnica né depois eu não quero fazer dentro da minha propriedade eu não vou arrancar minha lavoura pra plantar mato o que eu faço compensação de reserva legal você vai ver o bioma em que você está aqui em São Paulo só temos dois mata atlântica e cerrado se você estiver no cerrado você compensa no cerrado se você estiver na mata atlântica você compensa na mata atlântica isso é bioma o Brasil tem seis biomas né o Pampa mata atlântica o Pantanal a Caatinga o Cerrado e a Amazônia então onde estiver o seu bioma você vai compensar naquele bioma a lei diz até que pode ser fora do estado mas está tão complexo para fazer fora do estado São Paulo vai querer que fora do estado possa ser em bacias que abasteçam o estado então vai ser um pouco mais difícil mas no litoral nós temos áreas sim de mata atlântica sobrando lá porque não tem aptidão agrícola porque não tem aptidão de produção e pode sim ser compensado lá no litoral ah mas o Ministério Público diz que eu vou ter que assinar um FAC senão ele vai me processar gente olha que delícia finalmente depois de muitos anos manda processar que ele vai perder porque a lei diz que você pode compensar no mesmo bioma desde que seja em área equivalente lógico se eu devo 10 hectares eu vou compensar 10 hectares e que seja no mesmo bioma oferece essa compensação no CAR e o CAR de São Paulo tem uma vantagem tem alguém aqui de fora de São Paulo que tem a propriedade fora de São Paulo não levanta a mão onde é? Paraná mais alguém? Mato Grosso Mato Grosso do Sul tá o CAR de São Paulo é um CAR próprio o CAR do Paraná é um CAR federal Mato Grosso é próprio Mato Grosso do Sul é próprio o que que isso faz diferença? quase nada o CAR de São Paulo ele permite que você quando você faz o upload você vai mandar o CAR lá pro órgão o CAR de São Paulo permite que você tenha documentos anexos o do Paraná o do Mato Grosso Mato Grosso do Sul não certo? mas é basicamente a mesma coisa no CAR de São Paulo a hora que você fizer você já manda as suas provas lá de o que você tem que fazer pra fazer a sua reserva legal de compensação e sua parte tá feita daqui pra frente espero o órgão ambiental se manifestar problemas de São Paulo problema número 1 a lei do PRA de São Paulo está suspensa do programa de regularização ambiental se você quiser aderir a um programa pra fazer essa regularização que está faltando na sua área você não tem em São Paulo no Paraná tem Mato Grosso tem Mato Grosso do Sul tem mas no Paraná em São Paulo tá suspenso você vai durante o preenchimento do CAR tem lá como você pretende resolver os seus passivos ambientais tem uma bolinha que você clica adesão ao PRA por mais que a lei que diz como você vai aderir qual prazo eles vão te dar qual é o órgão que vai te atender essa lei esteja suspensa você pode ir no CAR e dizer lá que você quer aderir com um clique o que que São Paulo tá fazendo de errado se vocês entrarem hoje no site da Secretaria Ambiental de São Paulo tá escrito lá e eu já falei isso pro promotor pro procurador de São Paulo tá escrito lá que o prazo de adesão ao PRA de São Paulo ainda não começou porque a lei tá suspensa gente o prazo de adesão ao PRA tá no artigo 29 da lei federal São Paulo tá fora do Brasil ninguém me contou tá escrito lá que o prazo de adesão ao PRA acaba junto com o prazo de inscrição no CAR então ou você respeita aquele prazo de adesão ao PRA ou se você não aderir ao PRA e aí vem o segundo problema de São Paulo tá escrito no mesmo site que se você não aderir você perde todas as vantagens do novo código o que também está errado mas eu não quero me arriscar então gente conselho que eu dou pra vocês amanhã sabadão vocês vão entrar no sistema amanhã é sexta nossa gente pra mim todo dia é terça amanhã vocês vão entrar sábado eu deixo depois de amanhã vocês vão entrar no site do CAR e todo mundo vai clicar no aderir ao PRA porque caso seja encontrado algum problema que vocês não viram na sua propriedade o órgão ambiental pode entender que você não tem o direito de ter aquelas metragens diminuídas de APP de ter as formas diferentes de regularização da reserva legal e aí nós vamos ter uma briga judicial obviamente então assim pra tirar qualquer dor de cabeça clica no quero aderir ao PRA e depois discute a lei tá suspensa ela vai voltar porque já foi julgada a inconstitucionalidade do código e quando ela voltar você vai ter o como aderir mas dica pra adesão ao PRA por fim que o meu prazo acabou toca o bonde nós temos que ter essa noção de que todas as regras diferenciadas elas são uma lei federal e o mito de que as leis mais restritivas preponderam precisa ser derrubado o que o Ministério Público diz como a lei de São Paulo ela é ambientalmente mais segura ela é mais restritiva do ponto de vista ambiental vale ela e não vale federal isso é e aqui estão de novo meus colegas advogados que não me deixam mentir isso é um absurdo as leis federais não podem ser contraviadas pelas leis estaduais quando que a lei estadual pode dizer diferente de uma lei federal se lá na lei federal tiver dito assim o mínimo da APP é 5 metros a lei estadual pode vir e dizer bem se o mínimo é 5 a lei pode dizer que é 10 agora se estiver escrito na lei federal que a APP é 5 metros isso está fechado não tem lei estadual que possa aumentar essa metragem e eles estão tentando dizer que a lei mais restritiva equivale mas isso não é verdade então cuidem-se o código florestal está vigente foi julgado existe algumas outras circunstâncias que estão querendo colocar conceito de identidade ecológica enfim detalhes que aí permeiam o código florestal mas nós não podemos entrar nessa ele veio para oferecer uma forma de regularização ambiental para as propriedades e a produção sustentável é essa que respeita o código florestal que respeita as leis ambientais que usa os métodos eficientes como plantio direto e coloca as boas práticas na sua forma de produzir e nós somos o planeta mais sustentável o país mais sustentável do planeta o Brasil tem 66% de vegetação nativa e 20% disso está dentro das nossas propriedades rurais sem a gente ganhar um tostão por isso portanto não nos deixemos levar pela Gisele Bündchen indo à ONU dizendo salve a Amazônia quem sabe cuidar do meio ambiente é o produtor rural do Brasil muito obrigada obrigado e aí e aí e aí e aí e aí